E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje tá chegando aqui um novo morador na casa. Cê sabia disso, Jack? Que tá chegando um novo morador aqui na casa? Alguém que dá até pra cê dar umas mordidas nas pernas, né? De vez em quando, já que cê gosta, né? Mas e aí? Tá animado aí pro novo morador da casa que tá chegando, mano? Espero que sim, hein, Jack? Porque essa pessoa é muito gente boa, Jack, beleza? Isso mesmo, rapaziada. Cês viram aí no título do vídeo que chegou um novo morador aqui em casa. Já faz um tempo aí que eu tô falando no canal que eu tô sentindo que essa casa aqui é muito grande pra mim morar sozinho nela. A gente tá falando aí de uma casa que tem 600 metros quadrados e 4 quartos com suíte. Quarto com suíte, fora quarto que não tem banheiro. Por exemplo, ali no fundo tem dois quartos que não tem banheiro. Então, eu tô sentindo assim que essa casa é muito grande. E eu fiz um convite pra uma pessoa, pra ela vir aqui morar junto comigo nessa casa, pois eu tenho até final do ano pra ficar aqui. Então, eu chamei uma pessoa pra vir morar aqui na casa, na nossa mansão 021. Não sei se isso aqui é uma mansão. O que vocês acham? Vocês acham que a gente devia dar um nome pra essa casa minha? Eu acho que mansão 021 é um nome legal. Porém, dá pra gente pensar em alguma coisa também, mano. Deixa aí pra mim nos comentários. Vocês devem estar ansiosos pra ver quem que é que tá vindo morar aqui em casa. E eu vou mostrar logo já no começo do vídeo. Não vai ter enrolação. Essa pessoa tá aqui em casa já. Acabou de chegar e já trouxe até a mala, mano. É o novo morador aqui da casa. A bagageira que chegou aqui, moleque. Olha a bagageira. Mano, isso vai ser muito louco, tá ligado? Então, já se inscreve aqui no canal. Você que é novo, que ainda não é inscrito. E quem é aqui do canal, deixa o like, que vai ajudar a gente demais. E agora, chegou o momento, né, da gente mostrar o novo morador aqui da casa. Que é o Eduardo. É eu, moleque doido. Ele mesmo, mano. Eu acho que vocês já viram o Eduardo aqui antes no canal. O Eduardo, ele participou de alguns vídeos aqui comigo. O Eduardo tem uma rorneteira, né, Eduardo? Rorneteira braba, verde. Uma rorneteira. Dia 160. E o Eduardo também tem um canal no YouTube, né? Esse foi o principal motivo aí de eu ter chamado o Eduardo pra vir passar esse tempo aqui comigo. Como eu disse, eu tenho até final do ano pra ficar aqui nessa casa. Então, eu achei legal dar uma oportunidade pro Eduardo vir morar aqui comigo. Porque o canal dele tem 50 mil inscritos. E eu vejo que ele posta muito vídeo no canal dele, sabe? Desde quando eu conheço o Eduardo, que já deve ter mais de um ano, eu vejo que ele tá tentando aí no YouTube. E aos pouquinhos, ele tá conseguindo espaço dele. Só que eu resolvi dar uma oportunidade pra ele, mano. Não sei se eu vou mudar a vida dele, tá ligado? Mas se for pra acontecer, que seja, Eduardo. Eu só quero te mandar essa. Vamos junto. Mano, como que você acha que vai ser morar aqui? O que você acha? Ah, não sei, velho. Eu tô feliz pra caramba, assim, mancada. Porque jamais... Tipo, sempre foi um sonho pra mim, mas jamais imaginei morar, tipo, numa casa onde a pessoa faz a mesma coisa que eu admiro, tá ligado? Vai ser bem legal. E eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante. São, sim, demais. Que eu quero ensinar bastante coisa pra ele. E também a gente aprende com o cara, né, mano? Por mais que o meu canal seja bem maior, a gente tem sempre a aprender. A gente nunca pode achar, assim, que sabe tudo, que manja de tudo. Por que não? A gente sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Ó a horneteira dele aí. Ai, ai, isso aqui o vizinho... Agora o vizinho vai doidar, Eduardo. O vizinho vai ficar louco, mano. Pra deixar ela só o cano, pra deixar o vizinho louco mesmo. Caramba, mano, já veio logo de horneteira só o cano. Mano, o vizinho não vai gostar nada disso, tá ligado? Nada disso. Ó, eu sei que você tá meio ansioso aqui pra saber qual que é o seu quarto. É, isso aí você não me falou. Porque a casa tem quatro quartos. Quatro quartos. Um é o meu. O outro é um que tem uma cama que minha mãe dorme aqui de vez em quando. Ou então, quando vem algum convidado assim de fora. O outro, atualmente, é uma sala secreta minha aqui do canal, né? Que eu não falo muito sobre ela. E tem um último quarto lá em cima, que tem uma vista louca, mano. Que eu acho que vai ser o que você vai ficar. Então, vamos lá pra mim ver o que você vai achar aí do quarto, mano. O novo morador da casa, tá ligado? Ele já veio aqui em casa antes. Então, você já conhece um pouco a casa, né, Eduardo? Conhece lá o fundo. Aqui em Mouraqui, eu conheço tudo. Só lá pra cima. Já quase se matou ele na câmera lá, chega, né? Mas o quarto, galera, que ele vai pegar e morar, aqui na casa, ele nunca viu. Porque eu deixo o quarto fechado pra não acontecer do Jack entrar lá dentro, ficar mijando, ou então vir alguém estranho em casa e acabar entrando aí pela casa perambulando. Então, eu deixo trancado, mas vai ser uma das primeiras pessoas a ver esse quarto. Eu mesmo nunca vi. Vamos lá, Jack, vem. Vamos, 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 Jack. Vai, vai, vai. Corre, Jack. O Jack já deve morder, já. Corre. O cachorro já tá indo. Mano, ó, esse aqui é o quarto de visitas, né? Esse quarto é ele, mano. Infelizmente, eu tenho que deixar ele, ó. Minha mãe tirou. Tá trancado. Minha mãe tá cachada. Mas, infelizmente, eu tenho que deixar ele aí, porque às vezes pode, sei lá, mano, vir alguma amiga nossa aí, blogueira aí, gravar uma sériezinha com a gente. Ou então vem um louco da cabeça de moto, do Lucas, do Gerson, às vezes já veio em casa também. Ele ali é o quarto de visitas. E esse aqui é o quarto de suprento. Esse aqui não pode abrir, não. Calma, abre. O meu tá bem aqui. E esse aqui, mano, vai ser do lado do meu quarto, velho. Do lado do meu quarto, do lado do meu quarto. Ó, vou abrir aqui, mano. Entra aí, entra aí. Caraca, velho. Tem até banheiro. Não, tem um banheiro dentro, mano. Tem um colchão aqui, só que eu acho que... Ó, o Jack já quer carimbar o colchão, tá ligado? Guarda-roupa. Tem um guarda-roupa aqui. Tá com algumas coisas, mas vai ter que ir tirado. Nervoso. Ó, guarda-roupão aí, ó. Com o PCzão. Guarda-roupa. Aqui está o lugar. Ó, já a mesinha para o computador certinho. Ó, o banheirinho. Tudo planejado. Só que, mano, não sei por que isso aqui está aberto, velho. Ah, mas por que é que está piscando? Eu não sei. Não, não. É seu banheiro, filho. Não vou ficar aqui não, mano. O que é isso aí? Não sei, tio, sei que... Vai estar até piscando. Aham? Não, não vou ficar não, não. Não, você que sabe. Não tem sobração, não, velho. Se você quiser, você pode ir lá no do fundo. No do fundo não tem banheiro, não. Mano, o que é isso lá, velho? Do fundo lá, acho que você vai passar mais medo. Por menos você está do lado que qualquer coisa. Você grita assim. Ah, vou ficar... Ó, e a vista, mano. A vista... A vista é rica, velho. A vista é rica, velho. A vistinha não tem igual, velho. Fala pra mim aí, o que você acha? Nossa, que visão, hein? A vista é essa aqui, galera. A vista é boa, mano. A vista é acordar de manhã com essa vista aqui. A vista vai ser boa, então, mãe. Ó, quero ver se você vai meter macho e vai aproveitar essa oportunidade, hein, Eduardo? Claro, velho. Quero ver se você vai ser brabo mesmo, Eduardo. Você vai ser brabo mesmo, hein, rapaziada. Caramba. Não é não? Olha aí, mano. Da hora, né, a vistinha. Eu nunca imaginei. Sério, velho, morar, tipo... Tem uma visão dessa. Uma casa com sacada, piscina. É um sonho, velho. Você vai ver. Vai ser louco, mano. Vai ser louco. Igual eu falei, mano. A casa é bem grande. Tem um espaço bem legal. E é meio ruim pra mim. Tem hora de acabar, tipo, ficando sozinho nela. Eu acho que tem espaço pra mais gente. Quem sabe aí, ó, no futuro, esse quarto aqui a gente não pode abrir pra alguém também. Não sei, mano. Mais dois, né? Daí a gente conversa aí com a minha mãe. Eu falo, ó, mãe, vai vir mais gente morar aí. Eu tenho que tirar a cama de lá e... Porque o negócio tá louco, né? Vai ficar pequeno aqui. Mas quem sabe, né? Vamos ver, né, mano? E o fundão, Eduardo? Daquele jeito, né, mano? Daquele jeito. Você tem aí o escorregador aí. Se você quiser pular aí de madrugada, pode pular. Não ligo. Escorregadorzão aí, maroto. Cai aqui na piscina. Tem uma câmera elástica também pra você dar uns pulinhos. Aí, câmera elástica. Daí, mano, é só gravar vídeo, filho. Quero ver. Vai meter marcha aqui, velho. Ó, espaço tem, Eduardo. Aí, ó. Você achou? Olha essa visão, velho. Mano, espaço aqui é ideal, tá ligado? E por isso que eu acabei convidando o Eduardo pra vir e passar esse tempo aqui com a gente. Vamos ver, mano. Se o Eduardo conseguir se adaptar, no final do ano dá até pra gente pegar e mudar pra outra casa, não sei. Mano, bagulho. Tem alta, se manter. Eu tô com muito vídeo pancada pra gravar aqui. Vai ser da hora, vai ser da hora. Agora a gente vai começar a arrumar ali o quarto dele. Eu vou dar uma ajuda pra ele. Fazer a mudança. Pra colocar as coisas ali. E seja que Deus quiser. Boa sorte. Obrigadão. Tamo junto. E vamos que vamos. E lembrando aí, galera, pra quem não tem o boné do canal ou a camiseta ainda, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Deixa o like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí